Tudo bom galera, Animal Game na Tela, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje temos a volta da nossa velha e querida gambiarra. Já faz um bom tempo que eu não faço um vídeo desse no canal, mas estamos de volta. Temos aqui o Master System Portátil. Ele tem 30 joguinhos de Master na memória. Tá com defeito aqui no cabo de áudio e vídeo que está arrebentado. Todo danificado como vocês estão vendo. Vamos ter que fazer a substituição. Ele também está com problema que ele não está ligando. Ele é um controle a pilha. Vou mostrar aqui para vocês verem. Contém 4 pilhas. Igual falando para vocês, ele não está ligando. A gente coloca aqui em ON para ligar. Essa luzinha vermelha não acende. Era para ele ligar. E um videogame que a gente liga e não dá sinal de vida. A gente tem uma reação mais ou menos igual a essa daí. Agora a gente vai remover essas pilhas aqui para mostrar os itens necessários que a gente vai precisar para o conserto. São 4 pilhas recarregáveis. Se vocês tiverem as comuns, pode ser elas também. É importante que estejam recarregadas. Uma chavinha philips. Uma tesourinha. Uma chave de fenda. Fio de áudio e vídeo. Pasta de solda. Ferro de solda. Estânio. E cola quente. Agora aqui a gente vai iniciar aqui a abertura do controle. Ele contém cinco parafusos. Mas na verdade aqui só se encontra dois. Porque os outros três eu usei para outro aparelho. O controle está meio encostado. Que eu estava usando para retirada de peça. Faz até dó. Peguei um controle que eu comprei para o meu filho. Quando ele tinha seis anos de idade. E aí ele deixou algumas vezes cair no chão. Deu uns problemas também na imagem. Não funcionava também. Eu andei fazendo algumas gambiarra também. Eu resolvi consertar ele. Para ele voltar a jogar nele novamente. Faz até dó deixar ele encostado ali. Tem uns joguinhos bons. Depois eu vou mostrar para vocês. Não só para ele jogar. Para eu também. E guardar esses parafusos ali de lado. Com muito cuidado para não perder eles. Porque só nos restou dois. Se a gente perder mais um aqui. Aí o controle não fecha. Depois eu vou ter que repor esses cinco parafusos. Para fechar ele por completo. Logo de cara aqui eu já estou vendo o defeito. Que é esse fio ali negativo das pilhas. Que está arrebentado. A gente vai ter que soldar ele. Tirando um pouquinho dessa capa aqui. Para ter acesso ao fio de cobre. Mas vocês também me dão uma olhada aí na plaquinha. Conforme o tempo dá uma oxidação aí na solda. As pilhas estão tudo ok. Algum componente está estourado. A poeira vocês não podem muito se preocupar. Porque ele é um controle muito fechado. Isso não vai ter muita sujeira dentro dele. Aí aqui eu já havia feito um reparo nele. Nesse mesmo fio que eu estou repondo aqui. Fazendo novamente o trabalho. Tem até um pingo de solda ali. Ela vai ficar mais fácil para a gente. Que não vai precisar nem de estânio. Só passar uma pasta aqui. Encostar o ferro ali. Está tudo ok. O acesso aqui é meio difícil. Porque o espaço é pequeno. Um fio é pertinho do outro. Tem que ter muito cuidado. Para a gente não encostar no fio do lado. Senão acaba soltando o outro fio. Ou até mesmo encostar em algum componente aqui. Que possa danificar. Parece que ele ficou firme. Ficou bom. Aí tem esses fios aqui. Que eles são de vídeo. Aí tem o de áudio ali. Também do lado que está estourado. A gente vai consertar eles logo. Na sequência. Depois que a gente fazer o teste aqui. Se ficou tudo ok. Para desligar o controle. Só que ele não vai ligar. Que eu estou esquecendo aqui. De um probleminha. Que vai ocasionar. Que quando fechar. Aqueles dois fios vão encostar ali. Que é o negativo e o positivo. Aí eles vão dar mau contato. E não vai ligar. Aí eu vou usar aqui a. Cola quente. Para isolar ali um do outro. Para que não possa vir encostar. Vocês podem usar um. Pedaço de fita isolante também. Ou alguma coisa que evite. Eles encostar um no outro. Que aí pode ocasionar lá. De encostar. E vocês pensarem que possa. Não pegou né. Aí possa ser algum componente aí. Mas é só um. Probleminha básica aí. Agora a gente pode. Fechar ele aqui. Só mais ou menos. Para fazer o teste. Ver se ele vai dar sinal de vida. Mas. Pelo que tudo indica aí. Eu creio que. Que seja aquele fio lá mesmo. Que estava ocasionando aquele problema. Aí coisa boa. A luzinha vermelha. Já voltou a acender. Agora temos uma reação. Totalmente diferente. Da anterior. Mas é como diz o ditado né. Sempre há uma luz no fim do túnel. Só que essa luz é vermelha. Bom que deu bom para a gente né. Aí aqui a gente vai. Para o próximo defeito. Que é solucionar o defeito lá do áudio e vídeo. Agora eu tive que trocar aqui a bancada de lugar. Colocando próximo da TV. E a gente vai precisar da imagem da TV. Para a gente fazer o teste de áudio e vídeo. Para fazer o conserto. Colocando a tampinha aqui no controle. Que a gente vai precisar abrir ela. Para evitar que as pilhas caiam né. Que a gente vai precisar fazer o teste com o aparelho ligado. Aí tem um cabo de vídeo. Que é necessário que ele tenha duas pontas. O plug do vídeo normal é amarelo. Mas só tem esse branco mesmo para teste. Vai este mesmo. Aí tem um vermelho que é de áudio. É necessário que ele tenha uma ponta só. Tem até um outro fio de cobre saindo aqui por dentro do cabo. Que a gente vai ter que retirá-lo. Para evitar que ele encoste em algum fio. Ou em algum componente da plaquinha. E fique causando interferência. Agora vamos aqui na TV. Colocar o cabo de áudio. E o de vídeo. Nas entradas da TV. A gente vai iniciar o teste aqui pelo cabo de vídeo. Que são estes dois aqui que estão arrebentados. A gente ligando o aparelho. Vamos buscar. A imagem de vídeo. Não são estes fios aqui. Aí vocês pegam e invertem. Caso não surge imagem. Já surgiu uma imagem lá. Como vocês estão vendo. Estes são os fios que a gente vai ter que unir. E isolá-los. Poderia até fazer um trabalho mais bonitinho aqui. No qual arrancava estes pedaços de fio. E soldava o cabo direto na plaquinha. Mas este cabo é um cabo muito curto. Aí eu queria um cabo mais comprido. Para ficar mais distante da TV. E eu não tenho este cabo. Aí eu só estou fazendo este vídeo aqui. Mais para teste mesmo. E para caso assim. Alguém tenha este controle. Ou um semelhante. Parecido. E está com este mesmo defeito. Aí eu resolvi fazer o vídeo mais. Mesmo para ajudar aí o pessoal. Aí depois que eu tiver o cabo. Eu vou fazer um trabalho mais bonitinho aqui dentro. Mas unindo aqui. Isolando eles. Dá bom também. Fazendo uma gambiarrinha aqui. Fica bom também. Aí já tinha um tubinho aqui de fita isolante. Que era do agambiarra anterior. Tinha arrebentado o fio. Eu vou utilizar ele mesmo. O outro está solto aqui dentro. O importante é que eles estejam bem isolados aqui. Para quando a gente for fechar um fio. Não encoste no outro. Ou em algum componente da plaquinha. Aí não vai surgir imagem. Que vai ficar dando interferência. Agora eu vou entrar no jogo. Para a gente dar início. Para poder buscar o áudio agora. Só que a imagem está lá no start. Aí não temos o áudio do jogo. Vou ter que entrar aqui. Para entrar na abertura lá do jogo. Meio ruim de mexer nessa posição com controle. Mas a gente vai dar um jeito aqui. Passando lá a abertura do jogo do Sonic. Onde agora a gente tem o áudio do jogo. Aí vai ser aqui mesmo. Que a gente vai ter que fazer o trabalho de solda. Só que tem um porém. Acabei esquecendo o meu ferro de solda desligado. E eu vou ter que pausar o vídeo. Vocês me desculpem aqui pessoal. Em pausar o vídeo. Mas faz parte. Acontece. É aqui mesmo. Que se encontra. Conferindo. A gente passando um pouco de pasta de solda. Porque ele já tem um pingo de solda na ponta do fio. Do trabalho anterior que eu havia feito. A gente só derrete a solda aqui e fica bom. A gente desliga o aparelho. Para quando a gente estiver fazendo o trabalho de solda. Evitar que dê alguma sobrecarga. E danifique algum componente da plaquinha. Com muito cuidado para não encostar no fio do lado. Parece que ele ficou bom. Agora aqui a gente dá uma conferida nos fios. Para ver se está tudo ok. Se não tem nenhum arrebentado. Está tudo isolado direitinho. Parece que sim. Agora a gente liga o aparelho. Agora eu vou entrar no jogo. Para a gente fazer o teste aqui. Ver se ficou tudo bem. Escolher esse do Sonic aqui primeiro. Que está mais fácil. Como vocês estão vendo. Já está dando o vídeo. E o áudio. Concluímos o objetivo do vídeo. Que era ressuscitar o controle. Dar o áudio e o vídeo. Pois é galera. E aí tem um outro problema. Que se encontra nesse controle. No qual a gente vai ter que consertar. Para fazer o teste do controle. Ver se o conceito ficou bem sucedido. E mostrar os joguinhos que tem nele. Mas como esse vídeo já está um pouquinho grande. Eu vou ter que fazer isso no próximo vídeo. Aí vocês não percam a continuação. Pois é galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Tudo de bom. Até a próxima. Animal Game Retrovida. Tamo junto e misturado. Tchau. 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 Obrigado.